E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês galera, bem-vindo para mais um vídeo Bom galera, fui convidado pela Patricia Managua galera, para estar fazendo o X1, beleza? Então a gente vai estar fazendo o X1 amigável aqui, mais para divulgação de canal galera, canal Patricia Managua Galera, vamos lá, está me esperando aqui na base galera, já fizemos uma brincadeira aqui para começar na cidade, terminou tudo em parte Estamos aqui na base agora galera, para a gente finalizar esse grande X1, beleza galera? Então vamos lá galera, vamos começar essa nossa brincadeira aqui, espero que vocês gostem do vídeo E é isso aí galera, queria deixar um salve aí para os meus grandes amigos aí do PS4 Meu grande amigo Thiaguinho Louco galera, meu amigo White Bag Meu amigo WTF galera, queria deixar aquele grande salve para o meu amigo WTF Olha o Mundo Shour Black, sua beleza...? Bem, vóloga sujou O que você foi eu eu assisti? Vóloga sujou Vóloga sujou Vou fazer o Mundo Shou Então o que vocês imaginam? Não a gente sabe, mas eles vamos acompanhar o Mundo Shys Everyone Will definitely donar ou de 37 ou de 37 ou de 37 ou de 37 a agent Então o que nós ficaremos! É isso aí deixa eu ouvir Oi Facebook! Bom Fico viu, é isso aí que vocês acham poucos Oi Fico Vamos verificar aí quanto é que tá o placar, eu acho que eu não sei, se eu não me engano tá uns 9 a 9 agora eu acho, sei lá, eu acho que deve ser isso mais ou menos galera, beleza? Vamos lá galera, fazendo essa brincadeira que tá passando semana na água, queria deixar aquele grande salto do meu amigo Excluído Geiber galera, Excluído Geiber faz vídeos aí de PS4 galera, vários vídeos de vários jogos aí do PS4, beleza? Estamos juntos misturados aí, Excluído Nossa, cadê? 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 Olha lá, aí que caraca, olha aí ó, nasceu na minha porta aí, vamos ver aqui Boa, tava tudo em empate galera mesmo, beleza? Olha aqui, nossa, me matou de novo, caraca, 10 a 8, boa, boa, é isso aí meu irmão Nossa, velho, caraca Ai, caraca velho, se matou Matou Nossa Olha isso galera Boa, boa pra ter Caraca Ai ai Nossa Só lembrando aos senhores galera Odeio base, não gosto de jogar base Eu sou ruim mesmo Na base, não jogo base Nunca treinei na base Eu vou tomar de novo Ai caraca Só lembrando Eu tô dando uns cortes no vídeo aqui galera Beleza? Tô dando uns cortes porque senão o vídeo vai ficar muito longo Tô colocando algumas principais kills aqui O importante É É a brincadeira que a gente tá fazendo aqui E o vídeo que vocês Pra vocês assistirem, beleza? É nós galera Tamo junto misturado aí Juntão aí misturado com a Patrícia Olha lá Foi, ele caiu Tô colocando algumas kills aqui Ótel aí Caraca Matula Cadê que eu não tô vindo velho Ah tá bem Nossa Muita Matou Matou Se matou de novo Ai ai É isso aí galera A polícia me matar aqui pra ver Boa polícia Vamos lá pra baixo agora Caraca Mata aí Vamos lá galera Queria pedir aos senhores aí Pra entrar no canal da Patrícia Managua Olha ele já tá atrás de mim Olha ele já nem tô conseguindo matar velho Deu um respawn na minha costa Então você já entra lá Vai tá aqui no canais dos monstros Aqui galera no meu canal O link do canal também vai tá na descrição Desse vídeo galera Caber, 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 caber Vai tá na descrição desse vídeo galera Beleza Então já dá um pulinho lá Já vai se inscrevendo Deixando aquele pão no gostei E as outras kills galera Eu acho que até o fim Eu acho que Ela deve ter colocado no canal O vídeo total Todos os 10 kills aí Dá uma passada lá que eu fiz alguns cortes aqui nesse vídeo galera Pra ficar um vídeo assim menor, tá ligado? Eita, nossa velho, olha lá Tá lá perto da árvore Caraca, que loucura, não sei o que eu não enxergar ninguém Ah, tô jogando lá no meio, pra ver o que vai dar Olha lá, olha o que vai dar alguma coisa aqui Ah, caramba Boa, tudo empate aí galera Tudo empate Muito bom, muito bom Joga demais galera, joga demais aqui Faz vários vídeos de PS4 aí, ó É um mito pra mim É um mito, não é à toa que eu divulgo o canal Ai caramba, tomou Caraca É um mito no PS4 aí Galera, como vocês podem ver Caraca, eu vou pôr aqui Nossa, meu boneco é muito lerdo pra fazer, ó Caraca, bora 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 ali Caraca, tomei de novo, ó Tudo empate aí galera Tudo empate, boa Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta O burro ódio Cheio de revolta Cadê? Vou te apresentar Nossa, velho Caraca, eu vou tomar Sabia que eu ia tomar, velho Caraca, velho Pra sobreviver Pra sobreviver por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber do que se anda Te matou de novo aí galera Muito bem galera Então vai lá Já se inscreve no canal Deixa aquele tapão no gostei Assiste o vídeo lá completo Olha lá, tomou Assiste o vídeo completo lá Que vai tá lá no canal Canal da Patrícia Managua galera E é nóis, beleza? Galera, só um x1 aqui amigável Um x1 aqui só pra divulgação de canal mesmo galera Como eu falei pra vocês Nossa, se matou ali Vamos ver, vamos ver Paparapapapá, vamos ver Cadê? Olha lá Tomou de novo Ai ai Galera, não importa quanto for ficar o placar, beleza? O importante é a brincadeira, a competição aqui, a brincadeira Ai cara, meu querido me matar, velho Se não ia tomar Olha Bem aqui na minha frente, velho Vacilou, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha lá, tá ali ó Eita Caramba, galera Galera, gostaria muito de agradecer aos senhores Oh NPC, oh NPC, oh NPC, eu te amo NPC, caralho velho Não tem um vídeo que eu faça velho Olha isso velho, tomei Caramba, tomei galera, tomei Tem um vídeo, tem um vídeo que eu faço galera, que os NPC não me atropelha, não me mate, tá ligado? Não é doido, que nojo desses NPCs, velho Como eu tava falando galera, gostaria muito de agradecer aos senhores galera, estamos chegando aí na faixa etária aí de... Olha lá Ai caramba, tomou de novo Dos 22k galera, você sabe o que que é isso galera? São apenas galera 22 mil pessoas, ou seja galera 22 mil sermaninhos galera, inscritos aí no nosso canal, que gostam do canal do Brunaland Gameplay Tem alguns haters galera, beleza? Alguns haters aí, uma meia dúziazinha aí galera, que deve ter aumentado mais Mas, isso aí que todo canal vai ter, beleza? Olha lá, tomou de novo Caramba velho, caramba Isso aí todo mundo tem galera, todo mundo que tem canal no YouTube tem haters Então galera, isso aí não é problema pra nós Porque, o que são meia dúzia de inscritos aí haters É, na frente de um batalhão aí de... 22k, não é isso galera? 22k galera, tô chegando a 22k galera Às vezes eu fico com o sangue, que é um sonho, beleza? 22k galera, e vamos ajudar aí nossa amiga aí né galera, a chegar a 1k 22k, vamos ajudar a chegar a 1k aí, já vamos se inscrevendo aí no canal, vou deixar aqui... A imagem do canal, vocês já vão visualizando e já vão se inscrevendo, deixando aquele tapão no gostei, beleza? É uma pessoa que eu gosto muito, assim como todos os amigos aí do PS4 Aí, matei e tomei pela polícia, puta que pariu Se eu atravessar aqui eu vou ser atropelado de novo galera Não fui atropelado velho, não fui atropelado velho, não fui atropelado velho Caraca velho É, eu queria pedir desculpa aos senhores, por... Não fui atropelado velho A gente ainda tá no canal, não fui atropelado velho A gente ainda não foi atropelado velho Mas... Bruno Alana tá aqui pra tá... Dando algumas mensagens pra vocês aí mesmo Galera, não esquecendo galera, de divulgar aí o canal... Família e XTR do PS4 galera... Vamos lá, vamos dar aquela foto lá para o canal do Família XTR do PS4, vamos deixando aquele like, vamos assistir os vídeos, vamos se, olha aí, cadê, olha aí, caraca, aqui do meu lado, vamos se inscrevendo galera, beleza, e é nóis galera, estamos chegando aí a 250 inscritos lá no canal Família XTR do PS4, ai tomei, olha isso galera, olha olha isso galera, se matou, haha, 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 ai ai, oh, me matou galera, me matou galera, ai ó, tomei de novo galera, olha só, boa, 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 olha isso galera, olha isso galera, tomei de novo, olha só, olha só, Ai galera, ai galera, caraca velho, tá quase empate, olha, tô sem o lança-granada galera, eu vou tomar aqui, eu vou tomar velho, eu vou tomar, quer ver? Caraca, vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar, tomei galera, galera, 21 a 21 galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, se você não é inscrito no nosso canal galera, já vai deixando aquele tapão no gostei, valeu, falei, fui galera! Tá tudo bem, não sou pessoa do mal, isso é só no videogame, não na vida real, pensando bem por outro lado...